É uma garota melhor, macha! Vai, eu acho! Vem, vem, vem! Enfim, vai. Enfim, eu não superiço. Enfim, vem! Vem, vem! Enfim, vem! Só que são minhas quebras. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é?